Olá, TV Campos, entrevista no ar e hoje nós vamos falar sobre o sexto Seminário Nacional Diálogos com Paulo Freire, que é uma promoção da Universidade Federal de Santa Maria, Universidade Federal de Pelotas, a Universidade também de Rio Grande e o Instituto Federal da Roupilha. Vai ser realizado aqui em Santa Maria, o tema desse ano é Educação, Culturas e Resistência Sociedade Contemporânea. E para conversar aqui com a gente, estão aqui os professores doutores, Valdo Barcelos e Venceslao Leães Filho, que são integrantes do Quitanda, que é um dos organizadores do evento. Eu achei curioso o nome do Quitanda, hein? Professor Valdo, o que é o Quitanda? Obrigado por ter vindo. Bom dia, eu que agradeço, nós que agradecemos a oportunidade. Então o Quitanda, né? Quitanda Educação e Intercultura, é na verdade um grupo de pesquisa, um núcleo de estudos, de pesquisa que tem a intenção de reunir os orientandos, os pesquisadores que trabalham com essa temática da intercultura na educação, né? E Quitanda, porque Quitanda é uma palavra de origem africana e é um, na verdade assim, aqui no Brasil tem essa expressão Quitanda, né? É, para mim eu compro frutas. Exatamente, vão ali na esquina, na Quitanda, um lugar onde vendiam frutas e não só frutas, outras coisas também. E frutas, vendiam frutas e as pessoas também se encontravam ali, deixavam recado. Na verdade a palavra Quitanda, de origem africana, significa um pouco isso, trocas, né? Trocas de coisas. E a gente usa um pouco nisso, né? No sentido de trocas de experiências, de saberes, de conhecimentos. E complementando o seminário, esse sexto Seminário Nacional de Diálogos com Paulo Freire, esse ano está organizado pelo Núcleo Quitanda e o Núcleo Diálogos. São dois núcleos de pesquisa que eu coordeno o Núcleo Quitanda e o professor Celso Rens, que não pode estar presente, está na nossa atividade, coordena o Grupo Diálogos, que também é outro grupo de pesquisa, Diálogos com Paulo Freire. São os dois núcleos aqui do Centro de Educação que estão coordenando, organizando o evento, que é um evento de certa forma itinerante, ele acontece cada ano numa instituição aqui no Rio Grande do Sul e com o início desse ano está acontecendo aqui na UFSM, no Centro de Educação, dias 16 e 17. Como é que foi a escolha desse tema, educação, culturas, resistências na sociedade contemporânea? Tem resistências aqui que chamam a atenção? Então, Mestre Oslau, falei. Porque a resistência do Mestre Oslau é doutorando e o Guilherme, né? Bom dia. Esse termo, quando se pensou no termo do título do evento, se buscou uma ideia de que se ultrapassasse um pouco apenas a questão de reproduzir o pensamento de Paulo Freire e que se trouxesse isso para a sociedade, a sociedade que está posta aí hoje, né? E, de certa forma, construir também algumas resistências para algumas questões que são colocadas aí pela própria sociedade no campo da educação. Não só no campo da educação, mas até no campo da própria sociedade. Então foi mais ou menos... Existência tem tudo a ver com Paulo Freire? Sim. A ideia é essa, né? A ideia é justamente essa, né? Embora, assim, tenha uma certa resistência às próprias ideias de Paulo Freire, né? No campo da educação, mas é por aí que a gente tenta caminhar. Bom, e as atividades, como é que vão ser esse seminário aí? Bom, esse seminário tem, assim, algumas características desses encontros, né? Que estão aqui no sexto encontro. No sentido, assim, de característica que o diferenciam dos outros eventos acadêmicos. O que ele é um evento acadêmico? É organizado dentro da universidade, enfim. Por exemplo, ele se organiza, as pessoas se encontram, né? Os inscritos no evento, aquilo que a gente chama de rodas de conversa. O que são essas rodas de conversa? As pessoas se inscrevem para o evento e a gente distribui aleatoriamente. Não tem, normalmente nos eventos tem eixos temáticos, né? Ou eixos de pesquisa, são os temas dentro daquele evento. No nosso caso, não tem. As pessoas escrevem os seus trabalhos, os seus relatos de experiência, as suas comunicações. E nós as distribuímos em grupos, né? De 30 a 40 pessoas. E aí a gente abre os trabalhos e as pessoas começam a conversar. A falar do seu trabalho. E aí se estabelece, ou a gente tenta que se estabeleça um diálogo, né? Daí um pouco assim a questão dos diálogos com Paulo Freire. A partir das experiências que cada um traz. Então, não tem assim, nesses encontros que acontecem em um turno, não tem, por exemplo, um tempo pré-estabelecido de 10 minutos para cada um apresentar seu trabalho. A gente tenta organizar isso da forma que cada um fale um pouco, pode falar várias vezes, mas que todos possam falar, se quiserem falar. Também a gente, uma outra característica desses encontros, a gente não usa equipamentos de data show, enfim, para reproduzir os trabalhos. É no sentido assim, não é nenhum preconceito contra isso, né? Seria absurdo se fosse, mas é no sentido de que a gente consiga conversar mesmo, falar mesmo da sua experiência de uma forma, tentando ser o mais informal possível, mesmo sendo um evento acadêmico. Estabelecer diálogos, né? Estabelecer como o próprio... Troca de experiências mesmo. Troca de experiências. Troca de experiências, não só de experiências, como de reflexão em cima de temas ligados à questão do Paulo Freire. Quando você fala em resistência, porque a pedagogia do primito foi execrada no Brasil, mas foi revolucionada no mundo inteiro, né? Foi um período ditaduro e o Paulo Freire foi execrado também. Essa resistência que vocês falam, ainda existe ainda na educação? Existe ainda uma resistência ao Paulo Freire? Eu acho que o pessoal aceita mais o Paulo Freire. Eu acho que, pelo menos o ponto de vista que eu vejo, é a resistência mais no sentido de resistir, no sentido de ultrapassar o pensamento de Paulo Freire, não ficar preso ao pensamento de Paulo Freire na questão, no contexto que ele, por exemplo, escreveu as obras, né? Que a gente possa ultrapassar sem perder a linha vermelha de Paulo Freire, né? A linha do pensamento de Paulo Freire, mas ultrapassando algumas questões que a própria sociedade, a dinâmica da sociedade vai nos colocando, né? Por exemplo, hoje se fala, por exemplo, dos oprimidos, né? Hoje se fala numa sociedade complexa, né? Não é só uma questão de oprimidos, né? Na verdade, hoje, o termo se usa numa sociedade precária, né? Precarizada, né? E isso que você coloca, por exemplo, é interessante, né? Que nós temos um colega que teve a oportunidade de fazer doutorado na Alemanha, né? E ele coloca, ele teve, também estudou Paulo Freire, né? Ele é da educação física, mas estudou Paulo Freire e ele coloca, por exemplo, Muitas obras de Paulo Freire não foram publicadas aqui no Brasil que na Alemanha aparece, né? E a própria, aquela coleção dos pensadores, né? Aquela coleção dos pensadores tem um dos volumes de Paulo Freire na Alemanha. Aqui nós não temos, a coleção dos pensadores não aparece Paulo Freire, né? Então, isso mostra essa questão toda. E eu acho que, então, esse termo resistência passa por todas essas questões. Não é uma questão de resistência, de estar atrás da trincheira, né? Sim. É quem sabe ultrapassar a trincheira e poder, né? É furar esse bloqueio, né? Justamente. Vocês vão falar alguma coisa da sua política do Castelo do Brasil, que você desguste tanto, tem uma rede de televisão fazendo isso, tem essas questões também que era botar o período integral para as crianças. Vocês vão falar alguma coisa sobre isso também no encontro? Entra nesse aspecto político? Certamente que aparecerão assuntos desse tipo, né? Porque não tem como fugir, né? A gente tem outra também, tentando também responder a tua colocação e falando um pouco do evento. O evento não se organiza através de mesas e de conferências, a não ser a abertura, né? Na abertura, quem vai participar da abertura e depois permanecer no evento é um colega, o professor Galdêncio Frigoto, né? E justamente ele vai tentar fazer a sua fala, tentando contextualizar as questões da educação hoje e também fazendo, procurando estabelecer alguns diálogos com algumas ideias, algumas proposições de Paulo Freire e como elas poderiam nos ajudar hoje a entender essa complexidade que se vive na sociedade de uma maneira geral e na educação, né? Em particular, e é como tu bem coloca, né? Um livro mais conhecido dele, das primeiras obras publicadas, né? Que foi Pedagogia do Oprimido lá na década de 70, né? E curiosamente ela foi publicada na Argentina primeiro, depois foi publicada aqui, né? Então, fazer um... Foi censurado. Exatamente, né? Junto com, né? Na década de 71, 70, 71 também foi publicado também na Argentina o Teatro do Oprimido, do Augusto Bual, né? Bual. Que foi uma... Eles não combinaram, mas são duas obras, assim, que foram marcantes na época, ganharam o mundo, né? E depois, né? Foram referências no Brasil, são referências ainda hoje, né? E também nessa perspectiva que o colega Wenceslau falou, de tentar conversar no evento, né? O que o Paulo Freire diria sobre o que está acontecendo hoje na sociedade? E também, né? Uma provocação que o Wenceslau fez num encontro nosso, num encontro lá de estudos e meio festivo, né, Wenceslau? Então, se... O que o Paulo Freire diria do que estão dizendo sobre ele hoje, né? Que é uma questão interessante também, né? Claro que é uma pergunta sem resposta, né? Porque não teria como saber, mas seria curioso de se ver, né? O que ele estaria... Como ele estaria vendo a sociedade hoje, o Brasil de hoje, né? Ainda com esse contingente imenso, né? De pessoas consideradas analfabetas, que não conseguem ler e escrever, né? E também sobre o que está se fazendo em seu nome, né? É uma coisa curiosa de se pensar, né? Eu perguntaria para o Paulo Freire, como é que o senhor acha, professor, hoje, de se ouvir aqui um professor de educação física e um médico veterinário para ter educação? Você, porque, nós estávamos falando aqui, a curiosidade é que o Paulo está formado em educação física, mas a educação ainda tem um pouco de educação também, mas agora o tema aqui... Provavelmente ele diria, olha, estou chegando lá. É, mas justamente isso que é... Porque uma coisa que é interessante ver, assim, alguns colegas também tiveram oportunidade, esse colega que está na Alemanha, que é o professor Eleonor Kunze, inclusive agora está como professor visitante aqui no Senado de Educação Física, ele coloca que ele chegou a orientar um trabalho de mestrado na linha de Paulo Freire, e convidou o Paulo Freire para a banca, e ele aceitou, né? Viu para a banca. Só que coincidiu, no fim, por essas questões de prazo, de defesa, coincidiu com a posse dele como secretário de Educação da Luz e Erudina em São Paulo, coincidiu, e ele desistiu, mas mandou um parecer. E aí fez uma análise do trabalho, mas no fim, a maior parte do texto, do parecer dele, era dizendo que não se sentia muito confortável, assim, nessas bancas, né? E que, principalmente, ele não gostaria de ver os trabalhos dele apenas nas estantes das bibliotecas, das universidades, ele queria que tivesse chegado realmente na escola, e isso, de certa forma, não chegou, né? Com raras exceções que está colocado na escola. Então, isso é interessante, né? Então, agora, imaginar ele, por exemplo, chegou na Educação Física, chegou na Veterinária, né? Não por outro tempo. Eu acho que seria interessante para ele pensar nisso. O Volta é uma volta, me disse, né, irmão? É, é uma volta grande. Mas Paulo Freire, na verdade, a graduação dele era em Direito, né? Sim. Ele se formou em Direito, e ainda ele conta, né, que das primeiras incursões que ele teve, e da maneira como era trabalhado, as questões relacionadas à justiça, ele disse que ele não ia dar para aquela coisa, né? Ele não ia conseguir ser um bom advogado, né? Então, eu acho que a educação, talvez seja uma área, assim, né, do conhecimento, enfim, que ela, de repente, apresenta essas possibilidades, esses paradoxos, né, de, às vezes, ela receber e abrigar pessoas de áreas, às vezes, aparentemente bem distintas, né? Não sei se isso é bom, se isso é ruim, não sei, né? Mas, às vezes, acontece, né? O seminário, quando é que será realizado, então? Quem pode participar, né? Dia 16 e 17, sexta e sábado, agora de novembro. A participação, em princípio, né, é só para os inscritos, né? Mas isso, certamente, que se alguém aparecer lá, freiriamente, não será impedido, né, de participar. Então, convidamos, né, quem é interessado a fazer parte, conviver com a gente nesses dias. Claro, temos limitações de espaço, né? O evento acontece no Centro de Educação, nas salas ali do Centro de Educação. E a abertura vai ser no Auditório Gulerpe, né, na sexta-feira, nove horas da manhã. E, como eu disse, são, nós temos 300 vagas, né, foram preenchidas. Mas, certamente, que quem passar pela porta e quiser dar uma espiada, será muito bem-vindo. Você está sendo o Frigoto aqui, velho? Exatamente. O Frigoto faz a conferência de abertura, né? Depois, à tarde, na sexta-feira, à tarde, acontecem as rodas de conversa, onde é designado um relator. E, no saldo pela manhã, esse relator faz um relato de cada roda de conversa, de forma resumida. E o professor Silvino Santin, que é o professor aqui da Universidade, também vai comentar esses relatos, né? A partir de todo esse, tanto da palestra, como das rodas de conversa, o professor Silvino Santin vai fazer um... Vai comentar esses diálogos acontecidos nas rodas de conversa. Que bom. Pessoal, sucesso a vocês no seminário, né? Obrigado por terem vindo. Nós é que agradecemos. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia. É o sexto-seminário nacional de diálogos para o frente. TV Campos de Entrevista fica por aqui, voltamos na oportunidade. Obrigado, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho